Olá rapaziada, e aí, como é que tá? Beleza? Tudo em paz? Espero que sim. Aqui diretamente de La Serena, norte do Chile, gravando esse vídeo pra vocês. O sol, né? Tá se pondo, essa luz maravilhosa, essa vibe maravilhosa. Aprecie aí, galera, aprecie aí. Tá massa, velho, tá massa. Então, por aqui, estivemos ontem com a equipe de Roda Filmes. Agradecimentos totais a toda a equipe de Roda Filmes. Estivemos realizando o ensaio fotográfico, teve saxofonista. E também desenhando a minha nova página web, teve saxofonista. Assim que eu quero pedir pra vocês que visitem minha página web, minha nova página web, www.elisaxofonista.cl Valeu, Roda Filmes, beleza pura, tranquilidade absoluta, abração. Olha aí, ó. Uhul! Uhul! Uhul!